Sabia que a Welles tem uma gama de corpo especificamente desenvolvida para a pele atópica? Olá, eu sou uma falda basto responsável técnica da Welles e hoje venho falar-lhe da gama Dermatópico. Esta nova gama de produtos foi criada para uma pele sensível, muito seca ou com tendência atópica. Promete acalmar a sensação de desconforto e repuxar da pele, restaurando e estabilizando o seu pH. Com fórmulas vegan, sem matérias-primas animais e adequada a toda a família, a gama Dermatópico é constituída por dois produtos de corpo, um de hidratação e outro para o banho. O creme emoliente com manteiga de karité e extrato de aveia reduz os picos de secura da pele, pois nutre e alivia numa só aplicação. É um produto de rápida absorção e sem perfume, perfeito para uso diário após o banho, ou duas vezes por dia em caso de prurido ou secura extrema. O óleo levante com manteiga de karité e niacinamida reduz o prurido e acalma a sensação de repuxar e desconforto da pele. Limpa e nutre em profundidade, sem irritar, e é indicado para uso diário no rosto e no corpo, em conjunto com o creme emoliente Dermatópico. Conheça a gama de produtos Dermatópico numa loja Wells ou em wells.pt.